Vejam que o Senhor ainda opera Em nome de Jesus Enfermendade a ti te digo Sério Ela começou a tossir Começou a tossir uma tosse cega Tossiu, tossiu, tossiu do povo adeiro De repente Ela seguiu náuseas E vômito E os irmãos já sabem o que acontece Ela Vômitou a enfermidade Porque Deus ainda opera Deus ainda opera O presbítero Estava ao lado assim Ficou chorando e eu não entendi nada De repente eu o chamei Vem aqui presbítero Fica aqui perto de mim Eu digo irmão Olha pra cá Estenda sua mão pra mim Ela estendeu a mão Eu peguei na mão dela E disse Deus te cura hoje Quando eu disse Deus te cura hoje O Senhor arrebatou nos braços Do pai dela Que eu nem sabia que era E ele chorando E ele chorando com ela nos braços No êxtase Ele disse Ela é minha filha Deus a curou Deus pode curar aqui nessa tarde É o clássico Existem algumas formas que Deus me usa Que as pessoas sentem uma dormência No local de verdade Na garganta Na cabeça Nos olhos No ouvidos Sempre com uma dormência É como um sinal Que eu peço a Deus Outro sente um renovo Mas Deus cura Nós não vemos muitos milagres Mas irmão Porque nós mesmos Nos abstemos Nos abstemos disso Mas se nós Dermos lugar Deus está pronto A operar milagres Amém? Depois está Reversito na Arratura de Deus Você só tem uma coisa a fazer Glorificar a Ele Pelos benefícios Que Ele tem liberado Para nós nessa tarde Aleluia Eu gostaria de ter adorado O nome de Jesus Eu sou um levita Desde o ventre da minha mãe Vindo de número 8 Se você conhecer Você adora comigo Eu queria que você se casse de pé Pode ser, irmão? Amém? Fiquem de pé, por favor Em nome de Jesus É até 5 horas É assim, irmão? Eu quero orar para Jesus E batizar com o Espírito Santo Jesus vai quebrar a boca De carneada aqui nesta tarde É até 5 horas Maravilha Agora é que eu sou este louvor Também conosco E agora é que eu sou este louvor Esta força vem de dentro de você Você pode fazer tocar os céus Se crer Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra superior Nossos sonhos a gente é quem gostava É crescer nos limites Estarando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Compreendo Vencedor Eu darás Mas eu sou Compreendo Vencedor Esta força que te faz viagem Te mostra o seu valor Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra superior Nos nossos sonhos a gente é quem gostava É crescer nos limites Estarando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão Campeão Vencedor Eu darás Mas que eu vou Campeão É sobre o Esta fé que te faz imaldível Te mostra o seu valor Quanto cê pode ir, você pode quebra, mas pra ganhar o seu olho pra passar e vencer Eu me amei, eu me amei, eu me amei Eu me amei, eu me amei Eu me amei, eu me amei